Olá Dramapopeiros, hoje nos vamos ver Nicky e Jay Dainipen revelam que um membro da TXT participou de seu próximo álbum. Antes deixamos os melhores produtos do K-pop direto da Amazon na descrição do vídeo. Confere lá que eles são super tops. Mochilas, acessórios, livros e muito mais. Se você gosta dos nossos vídeos não se esqueça de ativar o sininho de notificações, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixe seu like também para o YouTube saber que você está gostando do nosso conteúdo. Taeyun e Wenning Kaida TXT apareceram como convidados na transmissão de 7 de setembro do novo programa All Night Japan X Cross do programa de rádio All Night Japan do Japão. Inipen está atualmente hospedando o programa às segundas-feiras e os DJs do dia foram Jay e Nicky de Inipen. O episódio foi presumivelmente pré-gravado antes de Jay e Nicky testar um positivo para a Covid-19 no início deste mês. Perto do final da transmissão, os dois membros da TXT compartilharam que estavam felizes por estarem no programa com a Inipen e que em breve lançariam seu primeiro EP japonês, Shawty Konderland, em 10 de novembro. Nicky também compartilhou. TXT participou do novo álbum de Inipen e Taeyun elaborou. Alguém entre os membros participou dele. Wenning Kaida e Jay mencionam que os fãs devem estar muito curiosos, mas eles têm que esperar para descobrir porque eles não podem dizer mais nada ainda. Tanto Inipen quanto TXT estão sob rótulos HYBE. Inipen está programado para fazer um retorno em setembro no entanto, como os membros Jungvon, Ezeung, Jay, Jake, Sungon e Nicky testaram para o Covid-19 e foram realocados para instalações de tratamento, pode haver uma possibilidade de que o retorno será adiado. Você está animado para a próxima collab? Se gostou desse vídeo não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever. Jesus ama vocês! Legendas por TIAGO ANDERSON